Então estamos aqui depois de uma aplicação de Calvirgem, mas não é o objetivo desse vídeo, mas fizemos o teste, deixamos só o areador de pá ligado, para ver como não consegue incorporar sem ligar um chafariz. Então se você pegar e deixar 15 minutinhos o chafariz, já incorporou. Agora o cameraman vai desligar, vai dar uma pausa no vídeo para desligar o areador de pá. Então continuando aqui, desligado o areador de pá por uns instantes para gravar vídeo, para ficar um áudio melhor para você. O que eu quero frisar aqui com você, que vejo que muitos fazem. Por exemplo, vou medir o oxigênio aqui, mesmo com essa quantidade boiando de Calvirgem. Não diminuiu o oxigênio, mas eu não quero que você olhe o oxigênio. Eu quero que você olhe a temperatura. Não sei se o cameraman vai conseguir aproximar. Ele está cheio de Calvirgem nos dedos. Aqui, 14 graus, consegue ver? Positivo, né? Então agora nós vamos largar no fundo do tanque e vamos ver a temperatura do fundo. Está 14 graus também. Conseguiu mostrar ali? Então está, Jorge. O que a gente quer frisar com isso aqui? Por oxigênio, a gente podia deixar desligado o areador, né? O areador. Mas o que é inversão térmica, né? Vou sair da ponte do Rio que cai, que hoje não está um dia legal para a gente tomar um banho extra. O objetivo do vídeo é explicar a inversão térmica, né? Se nós deixar ele desligado, tudo, e começar a bater o vento do sul, 6 graus, que nem ontem, 7 graus, a camada de cima da água vai ficar mais gelada que a de baixo. O peixe vai para baixo. Tudo bem. Se ficasse assim, não ia ter problema nenhum. Seria até bom o manejo. Mas conforme vai aumentando a camada, esfriando a primeira camada, o frio desce e o calor sobe. Então vai ocorrer a inversão térmica, que é falada. Ou seja, a água de cima vai para o fundo e do fundo vai para cima. Isso mexe muito o seu tanque. E fazendo isso, estoura amônia, nitrito e o peixe começa a morrer, vira uma bagaça. Então é um cuidado que você tem que ter. Não é ligar todos os areadores. Nós estamos comentando que nem aqui em um tanque tem um areadorzinho de pá. Às vezes você não tem um de pá. Não se preocupe, não fique preso ao detalhe do areador de pá. Fique preso ao detalhe, deixar um areador ligado, para não ocorrer essa inversão térmica. Só que cada dia é um dia. Por exemplo, amanhã em diante a temperatura ambiente vai estar mais quente do que a temperatura da água. Então não vai ocorrer isso. Quando ocorre isso? À noite. À noite nós vamos ter às vezes 10 graus, 6 graus. Temperatura de tanque 14. Você vai lá e mete o oxigênio, vai estar em 8 ainda de noite. Está tudo alto. Você não vai ligar o areador. Mas você corre o risco de fazer uma inversão térmica. Esse é um detalhe que você tem que cuidar também no manejo de inverno. E depois, Lucas, depois vamos dizer que passa 5 dias e a temperatura ambiente chega a 22 graus, 24 graus. Temperatura ambiente. E o teu tanque ainda está a 15 graus. Você pode fazer o processo reverso. Ou seja, ligar o areador não é para incorporar oxigênio, para esquentar a água. Entenda o processo. O areador esfria a água ou ele esquenta. Ou seja, ele pega a temperatura do ambiente e joga para o seu tanque. Se for gelado do lado de fora, vai gelar o seu tanque. Se for quente, vai esquentar o seu tanque. E isso nós fizemos ano passado e deu diferença de um tanque para o outro, um grau. Mas quando a gente usou isso, por exemplo, está 13 graus. Temperatura ambiente já está 18, 19. Acelerar o processo. Até chegar aos 16 graus, vimos que é viável. Porque o estresse térmico da tilápia é 16 graus abaixo. Então veja o manejo. Nem é por oxigênio. Então se a gente ficasse o detalhe preso ao oxímetro, nós ia desligar o areador e de repente amanhã depois surge um monte de peixe morto. Aí vem o tal chamado inversão térmica. Então na prática como é que você faz? Você deixa o areador ligado. Precisa ser direto ligado? Não. Você pode ter um time e mexer cada 15 minutos. Entende? O importante é você fazer essa mistura de água. Como a gente aplicou calvígio, a gente vai deixar o areador batendo. Um areadorzinho batendo de 1CV. A temperatura vai ser igual de cima e de baixo. Caso você duvide, não precisa ser um oxímetro. Pode ser medidor de temperatura mesmo. Você vai lá com a comporta e mede em cima e embaixo. E se der muita diferença, eu só não sei dizer a você aqui na prática, qual que é a diferença de temperatura que tem que dar para ocorrer a inversão térmica. Mas eu sei que no passado, anos atrás, quando a gente não cuidava isso, da noite para o dia, estourava amônia e nitrito e depois de uns dias, o peixe começava a amoreia e a gente não sabia o que era. Era só um descuido de manejo de inverno. Então, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.